Existem duas regras para você que precisa aprender a dirigir na rodovia. Essas duas regrinhas, elas te trarão a segurança que você precisa para circular na rodovia. Bora lá aprender? Mas antes, deixa eu te mostrar rapidinho que a ZAPEI chegou para facilitar a vida do motorista. Mas isso você já sabe, né? O recado agora é para lembrar que a paz no trânsito começa por você. Essa é uma ação da ZAPEI em parceria com o Senatran, que juntos estão dedicados a tornar as vias mais seguras e mais tranquilas. Enquanto a ZAPEI cuida dos débitos do seu veículo, você fica ligado no trânsito. E para celebrar o Maia Amarelo, este mês, apenas este mês, fiquem atentos, hein? O desconto para ficar em dia com IPVA, licenciamento ou multa, usando o meu cupom de desconto, Belas25, Belas com dois L's, e pagando com cartão de crédito em 12 vezes, é de 25% de desconto no valor das taxas de parcelamento. E para garantir é muito fácil, basta baixar o aplicativo da ZAPEI, consultar a placa do seu veículo, se tiver algum débito, você poderá pagar usando o cartão de crédito. Então lembra, o nome é ZAPEI, se escreve Z-A-P-A-Y, e aqui na descrição do vídeo vai ficar um link para você acessar bem rapidinho. Agora passa essa vinheta e bora lá aprender. Então vamos lá, gente, ó, a gente está aqui pegando a rodovia, né? A gente vai até sair para uma parte onde a gente sai fora da cidade, tá? Exatamente para mostrar para vocês essas duas regras. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, na rodovia existe um comportamento diferente e existe uma velocidade diferente, tá? Então não é a mesma coisa de dirigir dentro da cidade, que de repente você vai usar ali primeira, segunda, terceira marcha, no máximo. Na rodovia você vai precisar desenvolver uma velocidade maior para você conseguir fazer isso em segurança, porque você dirigindo devagar na rodovia, na estrada, você vai estar se colocando em risco e vai estar colocando em risco a vida de outras pessoas também. Então é importante você aprender a desenvolver as marchas para você poder ganhar velocidade e manter essa velocidade que é necessária na rodovia, tá? Quando eu falo de velocidade, eu não estou falando exatamente de Ah, você tem que andar 150 km por hora. Você tem que andar 120 km por hora. Lembra que você está começando. Vamos suar a sua primeira vez ou uma das primeiras vezes ainda você está ganhando experiência na rodovia. Então você não precisa alcançar essa velocidade. Talvez você nem tenha condições de alcançar essa velocidade toda. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse trecho que a gente está dirigindo aqui ainda, que está próximo da entrada ali da rodovia de uma área mais rural, né? Onde a gente vai conseguir desenvolver a velocidade maior. Aqui eu fiquei de primeira, segunda, cheguei até a quarta marcha. Então eu mantive a velocidade de quarta marcha e estou indo até o meu acesso. Então quando a gente chegar lá, a gente vai fazer a virada agora e alcançar essa estrada, a gente vai conseguir desenvolver essa velocidade maior. E aí eu vou mostrar como desenvolve as marchas, tá bom? Fica ligado na questão das marchas. Vou dar a seta aqui. Vou reduzir aqui para a terceira, pelo menos. A gente vai fazer essa curva. É um pouquinho fechada, mas dá para fazer de terceira marcha. E ali na frente a gente já vai acessar. Então, provavelmente a gente vai acessar de segunda marcha, ó. Tem uma placa de pare aqui na frente. Vamos ver aqui devagar para ver se está livre ali em cima. Então eu posso ir, ó. Segunda marcha. Então como é que eu vou ganhar velocidade aqui sem ser desesperadamente, ó. Já estou para lá da velocidade terceira. Aperto a embreagem, terceira marcha. E continuo dando sequência. Ó, não preciso desesperar. Estou acelerando, já estou a quarenta, já estou na velocidade de quarta. Então, embreagem, quarta marcha. Continuo aumentando a minha velocidade. Agora eu percebo o quê? Que eu preciso para aquela quinta marcha. Aquela onde a maioria das pessoas tem medo. Pode ver que eu estou a 60 quilômetros e ainda estou em uma velocidade menor do que os carros que estão à minha volta. Está todo mundo me passando. Mas como eu estou começando, como é a minha primeira experiência, como é a primeira, faz parte das primeiras vezes que eu estou dirigindo a rodovia. Então é normal que você comece assim também. É importante você não ficar devagar. Você pegar o jeito para você ir desenvolvendo. Agora, por exemplo. Muitas pessoas iriam ficar aqui na quarta marcha. Mas o carro está gastando muito mais combustível. Está forçando mais. Não precisa isso. Você pode manter a velocidade. Estou a 70. E desenvolver a quinta. Então vamos lá. Aperta a embreagem. Para o meio. Para o carona. Para a frente. Tira o pé da embreagem. E volta a acelerar. Então agora, mantive a minha velocidade de 70 quilômetros. E estou de quinta marcha, economizando combustível, poupando ali o motor do carro. O que eu preciso fazer agora? Ah, Isa, mas você falou que eu tenho que andar na velocidade maior. Mas lembra que você está aprendendo. Então você vai começar primeiro, indo devagar. 70. Aí vai sentindo o carro. O carro vai aumentando um pouco mais a velocidade. Quando ele chegar no 80, você permanece naquele 80 quilômetros. Tenta segurar naqueles 80 quilômetros, olha. Porque 80 quilômetros é uma velocidade razoável. Você não está tão devagar. E nem está tão rápido. Apesar de ter o carro atrás de mim, querendo me ultrapassar. Eu não vou chegar para o acostamento para poder deixar ele fazer essa ultrapassagem. Ele vai ter que arrumar um jeito de fazer essa ultrapassagem aqui na pista mesmo. Porque se eu jogo para o acostamento, é mais... É inseguro para mim. Ele pode me jogar para o canto. Ó, 80 quilômetros, que é a velocidade. Então eu estou na velocidade da via mesmo. Eu não preciso sair dessa velocidade. A segunda regra, né? Desenvolver as marchas, a velocidade e tal. A segunda regra se trata exatamente, ó... Eu queria deixar ele passar, mas ele não teve força para ir. Ele está doido para me passar aqui. Eu vou dar um jeito de facilitar para ele. Até porque aqui na frente já vai abrir e ele vai conseguir fazer essa ultrapassagem. A segunda regra é exatamente sobre isso. É você estar atento ao comportamento dos outros motoristas. Porque exatamente você está numa pista de velocidade. Então todo mundo está andando rápido, entendeu? Então você já imagina que na rodovia, ó... Agora ele pode me ultrapassar se ele quiser, ó... Está livre para ele. Mas ele não tem velocidade, ele diminuiu. Eu vou até aumentar um pouquinho a minha para que ele consiga andar mais um pouquinho, ó... Estou andando a 90, tá? E estou prestando atenção no que está acontecendo aqui atrás. Por quê? Eu tenho que estar atenta a tudo que está acontecendo. Porque os veículos estão em maior velocidade. Então a minha reação tem que ser um pouco mais rápida do que dentro do centro da cidade. Tudo aqui tem que ser um pouco mais rápido. Inclusive, ó... Vou diminuir aqui a velocidade. Até sinalizei que ia afastar um pouquinho, mas... Não foi possível. Ó, ele vai me ultrapassar. Vou deixar ele fazer, porque ele está com muita pressa. Mesmo ele passando ali no radar... É melhor você deixar a pessoa que está te pressionando ir... Do que você ficar segurando com ele aqui atrás. E você acabar ficando muito preocupado toda hora. Ficar olhando o retrovisor. Espera aí, o cara está muito próximo. Ele está querendo. Agora ele vai, agora ele vai. Porque até mesmo uma ultrapassagem que ele fizer errado, ele vai me comprometer. Eu estou no risco dele, entendeu? Então, por isso que a segunda regra é você estar atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Você está sempre olhando os retrovisores. Você está sempre olhando lá na frente. Vocês viram? Tinha um carro fazendo uma ultrapassagem. Então, se eu não estou atenta no que está acontecendo lá, eu não diminuo a velocidade. Eu chego muito mais rápido aonde ele está. Isso é pior para mim. Então, você aprender a desenvolver as marchas para você alcançar a velocidade ideal da rodovia, ótimo. É a primeira regra. A segunda é você aprender a observar o comportamento dos outros motoristas. Porque exatamente por conta da velocidade, a sua reação precisa ser mais rápida. E aí é que entra você observando tudo o que está acontecendo, sempre atento ali no retrovisor. Você consegue prever essas coisas com antecedência. E evitar situações de risco ou então evitar situações que exijam muita habilidade de você. Se você olhar, você vai olhar lá para frente com o movimento, carro ultrapassando pela direita, pela esquerda, veículo saindo de acesso. Então, tudo isso você tem que estar observando para se caso você for preciso você ter alguma reação, você consiga fazer isso com antecedência e não gaste tanta, não precisa usar tanta habilidade. É isso gente, sigam essas duas regrinhas para vocês poderem começar a praticar na rodovia. Praticando na rodovia, vocês vão começar a perceber isso no dia a dia. E tem muito mais outras coisas que vocês precisam estar atentos como regras de trânsito, sinalização, placas. Para que você consiga chegar até o seu caminho, até o seu destino de uma maneira segura e volte tranquilamente. Ganhando sempre experiência. Ao invés de ganhar trauma, você ganhar experiência fazendo isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo, ó. Beijo da Isa.